E uma boa tarde a todos O adere-te e o domino É este o meu destino Cantar bem nos arraiais É este o meu destino Cantar bem nos arraiais Uma boa tarde a todos Que hoje aqui me escutais Uma boa tarde a todos Que hoje aqui me escutais Não falo menos nem mais Cumpro minha obrigação Não falo menos nem mais Cumpro minha obrigação Para todos um abraço Do fundo do coração Para todos um abraço Do fundo do coração Para todos que aqui estão Também quero respeitar E mandar um abraço Aqui neste lugar Porque é sempre um dever De quem sabe cantar Também quero abraçar Mas o meu companheiro Também quero abraçar Mas o meu companheiro A ver se me importas bem Mostra que vals todo o dinheiro A ver se me importas bem Mostra que vals todo o dinheiro Não falo menos nem mais Não falo menos nem mais Não falo menos nem mais Tua vida Tua vida corre prego Se hoje aqui te atrapalhas Tua vida corre prego Deus me livre de tal castigo Amigo vou te contar Deus me livre de tal castigo Amigo vou te contar Quando vim para aqui Foi para bater ou apanhar Quando vim para aqui Foi para bater ou apanhar Não faço isto barato Como podes imaginar Não faço isto barato Como podes imaginar Quem vai à guerra Dá e leva Há de ser o que calhar Quem vai à guerra Dá e leva Há de ser o que calhar Já te estás a assustar Isto ainda agora começou Já te estás a assustar Isto ainda agora começou Se te não souberes comportar Apanhas quantas teudou Se te não souberes comportar Apanhas quantas teudou Devagarinho lá vou Porque não me sinto tão fraco Devagarinho lá vou Porque não me sinto tão fraco Hoje na cantoria Te vou oferecer um casaco Compraste-se o barato Amigo do coração Compraste-se o barato Amigo do coração Eu ofereço-te um casaco A mais de um cinturão Para te pôr a cartar cargas Cá na nossa região Para te pôr a cartar cargas Cá na nossa região Eu não sou o teu irmão Se não vendia-vos o barato Eu não sou o teu irmão Se não vendia-vos o barato Eu trouxe-lhe de Lisboa Um belo par de sapatos Eu trouxe-lhe de Lisboa Um belo par de sapatos Tu praticas bons atos Se eles vêm no mundo obrigados Tu praticas bons atos Se eles vêm no mundo obrigados Quer-me vender os sapatos Porque lhe são apertados Quer-me vender os sapatos Porque lhe são apertados Estou contendo os recados E não sou traiçoeiro Estou contendo os recados E não sou traiçoeiro Vou mandá-los calçar Eu vou usar o corrieiro Vou mandá-los calçar Eu vou ao corrieiro Obrigado companheiro Dou-te todo o valor Obrigado companheiro Dou-te todo o valor Enquanto vou ao corrieiro Enquanto vou ao corrieiro Levanta-te ao ferredor Enquanto vou ao corrieiro Levanta-te ao ferredor Não sejas um traidor E dá conta do fado Não sejas um traidor E dá conta do fado Porque eu sou aquele senhor Que te ensino a andar entravado Porque eu sou aquele senhor Que te ensino a andar entravado Silvino já estou cansado Dessa tua piada Silvino já estou cansado Dessa tua piada Porque nem tu nem eu De burros não temos nada Foi apenas para animar Esta vela desguerrada Foi apenas para animar Esta vela desguerrada Acabou a desguerrada Entre o adere e o Silvino Acabou a desguerrada Entre o adere e o Silvino E ficastes a saber Que o fado é coisa que eu atino E ficastes a saber Que o fado é coisa que eu atino Que o fado é coisa que eu atino Dessa ce Abertura